Os sindicatos ameaçaram neste sábado paralisar a França em março se o presidente Emmanuel Macron não ouvir a rejeição da maioria da população à reforma da Previdência, em meio a um dia, de novas manifestações com milhares de pessoas nas ruas. É o quarto dia de grandes protestos no país desde o início do ano. À espera de dados oficiais, sindicatos anunciaram meio milhão de manifestantes em Paris, onde foram registrados incidentes com a polícia. O objetivo é fazer o governo recuar na proposta de adiar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030, além de antecipar para 2027 a exigência de 43 anos de contribuição para receber a pensão integral em vez de 42 anos. De acordo com pesquisas, dois terços dos franceses são contrários à reforma, com a qual o governo busca aproximar a idade de aposentadoria dos vizinhos da Europa e evitar um déficit futuro no caixa da Previdência. Com um presidente determinado a aprovar a reforma, os sindicatos se encontram diante de um dilema. Endurecer os protestos e tentar paralisar o país ou continuar com as grandes manifestações pacíficas que até agora não deram resultado. Tudo parece caminhar para um endurecimento dos protestos a partir de março, quando terminam as férias escolares de inverno no país. A última vez que organizações populares conseguiram interromper uma reforma previdenciária na França foi em 1995, quando o primeiro-ministro Alain Juppé precisou recuar depois de uma greve geral que paralisou o transporte por três semanas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto